A propósito de um vídeo que gravei, dedicado à senhora deputada do PAN, em que lhe pedia, como é advogada, creio eu, que pudesse interceder a favor daquele senhor que está a viver à porta da Câmara Municipal de Sintra, porque é preciso obrigar a Polícia Municipal a devolver-lhe o carro, pois é a sua residência, é no carro, que infelizmente ele mora porque não tem casa, é do ente ocológico, etc. Já falámos aqui várias vezes. Mas a propósito desse vídeo, recebi um e-mail do PAN, que vou passar a ler na íntegra. Sua muitíssimo senhor Guilherme Leite. Sou eu. Na sequência de um vídeo por vós divulgado no dia de ontem, vimos desta forma esclarecer que a deputada do PAN, Indês de Sousa Real, exerce desde outubro de 2019 o cargo de deputada na Assembleia da República em regime de exclusividade. Isto significa que, desde essa altura, já não desempenha qualquer função na Câmara Municipal de Sintra. Ok. Mas há aqui uma coisa, senhora deputada. Este senhor está lá à porta da Câmara uns meses antes de outubro de 2019. Portanto, pá, não viu, paciência. Mas ele está lá desde antes de 2019. Não sendo este o primeiro vídeo por vós publicado com esta informação que não corresponde à verdade, fica aqui o esclarecimento para futuras publicações da vossa parte ou, caso entenda por conveniente, esclarecer o equívoco criado com as publicações feitas. Aqui está, estou a esclarecer, que a senhora já está a tempo inteiro na Assembleia da República, mas até outubro de 2019 esteve na Câmara de Sintra. E este senhor está lá antes de 2019, uns meses. Sobre o caso em que estão, referido no vídeo, foi dado conhecimento ao Grupo Municipal do Pana, em Sintra, que vai enviar um requerimento à Câmara Municipal de Sintra a pedir esclarecimento sobre o mesmo, nomeadamente a justificação da intervenção feita e à ausência de apoios ao munícipe, uma vez que se encontra em situação de sem-abrigo e padece de doença ecológica. Bom, o nosso vídeo já serviu para alguma coisa, visto que o PAN, como aqui admite, tem representação municipal, e nós sabemos, porque foram lá votar a favor do PDM de Brasil e Horta, tem, portanto, mas não tinha dado por isso. E agora que o vídeo deu, ainda bem, nós agradecemos, porque o que nós queremos aqui na Saoia TV é que o problema do senhor seja resolvido, não é mais nada. A propósito ainda do teor do vídeo, recordamos que o PAN, ao nível local, só tem representação na Assembleia Municipal de Sintra, cujas sessões se encontram suspensas em razão do Covid-19, não tem responsabilidades executivas, nem vereador eleito à Câmara Municipal, para que nessa sede esteja sempre representado. assim, e tendo em conta a gravidade desta situação, iremos lançar mão, possibilidade da interpelação do Executivo Municipal, por via do requerimento, para que tomem as devidas diligências. O vídeo foi realmente útil, porque o vídeo, há bocado tive a ver, já aí em 200 e não sei quantas mil visualizações, chegou ao gabinete do PAN na Assembleia da República, e o PAN vai juntar-se para ajudar a resolver o problema deste senhor. Antes disso, já o vereador Marco Almeida, do Juntos Puxentrenses, que já lá foi várias vezes falar com o senhor, e que já várias vezes interviu nas reuniões municipais, já várias vezes falou sobre este caso, embora o Executivo da Câmara pretenda resolver o varrendo do senhor dali por fora, mas o PAN juntou-se. Bem-vindo, PAN, aquele que é um Partido de Animais, começou por ser, Partido dos Animais, em Sintra, parece que lhe juntou, na verdade, o P, à sigla, o P de Pessoas. Mas obrigado, PAN, pela resposta, e já me mandaram a cópia do documento que entregaram no Executivo da Câmara, exigindo explicações porque é que fizeram isto ao município. Vale a pena continuarmos. Sr. Ildefonso, estamos do seu lado. Continuo. Você vai ganhar.